A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que foi esse encontro? Pelo tom dele na coletiva, foi um encontro para cobrar para os melhores resultados? Enfim, eu queria que você contasse o que você puder para a gente, por favor. Acho que ele já comentou também um pouco disso com vocês. Foi um encontro normal, diretoria, comissão técnica, os jogadores. Eles passaram, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo fechado. E foi uma conversa boa, conversa boa, que nós precisamos melhorar, todo mundo sabe disso. E é sempre bom ter essa conversa entre diretoria, jogadores e comissão técnica. Eu tenho certeza que vai surtir efeito e coisas boas vão começar a vir para a gente. Você falou agora que está num momento bom, que está vivendo uma sequência boa na carreira. O contrato com o Fluminense é só até o final desse ano, se eu não me engano. Como estão as conversas para renovar? Você pretende ficar no clube? Já está tratando algo disso ou vai esperar mais a temporada terminar? Não, as conversas estão boas. Está bastante encaminhada a renovação. Tenho vontade, sim, de permanecer no Fluminense aqui. Então, espero que dê tudo certo e a gente possa renovar esse contrato. Oi, Daniel. Tudo bem? E aí, Daniel, em relação a esses resultados que não vêm, essas sequências, vitórias que não vêm, o quanto isso é ruim para vocês na hora de jogar? A forma que vocês querem jogar, a forma que o Diniz gosta de jogar, e aí vê algumas pessoas, alguns torcedores também, cobrando em relação a isso, já não gostando tanto desse estilo de jogo. Quanto para vocês ali dentro de campo isso é ruim, para que aquilo dê certo. Vocês têm essa filosofia que o Diniz gosta de fazer e muitas vezes dá certo. Como é que é para vocês saber que tem uma pressão muito grande do lado de fora e chegar em campo e poder fazer o que vocês querem fazer, o que o Diniz quer fazer? Bom, acho que dentro de campo, assim, o nosso time joga bem, joga tranquilo, cabeça boa, porque é um esquema tático que dá prazer em todos os jogadores. Então, quando a gente está dentro de campo, a gente não tem muito isso na cabeça. A gente tenta entrar lá e ganhar os jogos. E, como sempre, quando a gente ganha os jogos, o esquema é maravilhoso, todo mundo elogia. E, infelizmente, quando os resultados não vêm, vêm as críticas. Isso é normal. Mas a gente tem que manter a cabeça boa e conseguir as vitórias. A gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar. Não adianta só a gente jogar bem. A gente sabe disso. E a gente tem que entrar dentro de campo tranquilo, porque a vitória vai vir, com certeza, com a gente de cabeça boa. E agora, assim, vencer o CSA, em relação à posição na tabela, não muda, né? O Fluminense não tem como alcançar o Vasco, que está a cinco pontos na frente. Isso é um indício que, realmente, essa vitória é essencial, porque tem que se afastar, pelo menos, dos quatro que estão lá atrás? Claro, com certeza. A gente precisa muito dessa vitória, porque, como você falou, a gente ganhando, a gente já não passa ninguém. Então, a gente precisa muito da vitória para não deixar o pessoal ali da frente, que já está na nossa frente, distanciar mais ainda. E ainda nem nosso objetivo no campeonato é ficar na parte de baixo da tabela, ou não condiz com a camisa do Fluminense, ficar ali lutando para não cair, nem com as atuações que nós estamos tendo. Então, a gente tem que entrar com a faca nos dentes, domingo, para conseguir esses três pontos de qualquer jeito. Daniel, eu me lembro na saída do jogo do Inter, né? A gente conversou e você falou que o Diniz estava cobrando muita versatilidade da galera. E essa palavra foi repetida aqui pelo Digão também na semana passada. O que está sendo feito de diferente aqui? O que você sente que o Fluminense está fazendo, está buscando fazer diferente para ter essa versatilidade? São as bolas mais longas da defesa para o ataque, são chutes de média e longa distância. Como é que está esse treinamento para que a gente possa identificar melhor essa versatilidade que está sendo pregada aqui no clube? Eu acho que o nosso time está conseguindo definir mais rápido as jogadas no campo de ataque. Antes a gente rodava muita bola, chegava na lateral, a gente ia para outra lateral e ficava rodando. Agora a gente já está chegando ali mais pelo lado do campo, estamos cruzando, estamos chegando com mais gente na área. E isso tudo vai dificultando o adversário, que vai criando mais coisas no time. Então a gente também tem isso, o aperto ali na zaga, na saída de bola, uma bola longa, o lançamento para a correria do Johnny. Então a gente está treinando tudo isso para a gente ficar um time quase que perfeito. E é uma expectativa muito grande também do Nenê começar a atuar mais e o Wellington Nen começar a atuar mais. Você é o líder de assistências hoje no elenco, não é? Qual a importância de jogar ao lado do Nenê, ao lado do Wellington Nen? Já existe esse treinamento para uma opção de jogo no segundo tempo, talvez? Sim, nós já treinamos juntos e é bom, é sempre bom jogar com esses caras. Os caras com muita qualidade, rodado no futebol. Então vai me ajudar muito, eu também vou ajudar eles. Então espero que o time que o Diniz colocar sempre para jogar em campo consiga desempenhar bem e sempre trazer a vitória para a gente. Uma última, por favor. Eu queria que você falasse um pouco sobre as mudanças que o time precisa ter para não tomar tantos gols. O Fluminense é uma das piores defesas do campeonato e isso passa por todo o time. O Diniz conversa com vocês mais no sentido de mudar os jogadores para tentar tomar menos gols ou é mais uma reorganização de vocês de posicionamento, enfim, de atenção? Acho que é mais o que você falou aí no final, acho que é a atenção. É a atenção ali redobrada dentro de campo, porque nós já jogamos com três volantes e também tomamos gols. Já jogamos, igual eu falei, com o Yuri na zaga e não tomamos nenhum gol no jogo. Então acho que a gente tem que entrar ligado. É a atenção que não importa os jogadores que estiverem dentro de campo, com o nosso esquema tático, com todo mundo ligado, com certeza a gente não vai tomar gol. E, Danielzinho, só para finalizar aqui também na minha parte, existe toda uma mobilização da torcida para começar a comparecer mais no estádio, para começar a apoiar mais o time. A importância da torcida jogar junto com o Fluminense nesse momento não deixa de ser difícil que o Fluminense atravessa no Brasileirão. Faz diferença o estádio lotado? Faz diferença o torcedor gritando ao lado do time? Com certeza, o apoio da torcida do nosso lado é muito bom. A torcida do Fluminense no estádio, ela incentiva muito, ela não para de cantar um segundo. E quando o Maracanã está cheio, é um gás a mais, é um fator a mais para o time, que parece que sempre dá uma combinação muito boa. Você pode ver na Sul-Americana, quando o Maracanã está cheio, as atuações do nosso time estão sendo muito boas, as vitórias estão vindo. Mas a gente não pode usar isso de desculpa também se o estádio não estiver muito cheio no domingo. A gente tem que manter o foco e saber que a gente precisa muito da vitória no domingo por causa da nossa situação no campeonato.